Música Pensic detém cidadão inicial e já, tamba, desconfia, comete crime furto agravado. E a sábado semana, Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal Pensic executa mandado Tribunal Distrital Lili, nem resista o número crime, NUC-0IDA-CNN-RONURA-SINRUA.PDDIL, o dihalo detenção busca, no apreensão da cidadão, o inicial EJA, e a área de Kintai-Lahane Ocidental, Taibesi. Pensic halo detenção da EJA, e a tucu-sia o balão, tamba, desconfia, comete caso crime furto agravado, o desobediencia. Durante o processo cira da detenção, Pensic, o EJA, na família, consegue ir a desentendimento, bem-alou. Nune suspeito contacta ni advogado, hodita o queda se é suspeito ni residencia. Maibé Pensic, hatu do carta mandado Tribunal Lili, nedoni e kusmai suspeito coopera o Pensic, hodita o borgol, baiha suspeito ni liman. Além de ne, Pensic, mos, halo apreensão, baca reta Pazero Ida, no lor quedas baiha comando geral PNT-Lica e colidili, hatu submete baiha Tribunal Distrital Lili. João Carlos, Juviela da Costa, GMN.